e fala galera tudo bem pessoal bem vindo aqui ao canal do raposo vamos aqui para mais um vídeo vou falar vou falar agora do assunto do a21s frp conta google isso mesmo que vocês visualizaram é remover a conta google do a21s a quando não aceita aquele comando de voz power volume para cima vocês falam aí google assistente e ele não abre nenhum navegador não abre nada o a20s realmente ele está assim no android 11 android 10 piorou enfim mas é muito simples e muito básico então jeito que você viu aí remover até mesmo sem usar wi-fi não precisa de estar conectado wi-fi até mesmo no computador não precisa estar conectado wi-fi vamos fazer tudo offline claro que vocês vão usar a rede de dados móveis internet wi-fi para baixar o programa raposo bonito e gostoso né aqui ó não tem wi-fi tem até um wi-fi aqui ó mas está sem área vou desconectar aqui eu vou esquecer a rede para mostrar para vocês bonito e gostoso só um minuto bonito e gostoso só um minuto bonito e gostoso só um minuto bonito e gostoso deixa eu aqui vou esquecer a rede pronto aqui ó não tem rede de internet muito menos no computador só um minuto bom então vou mostrar para vocês e aí foi feita uma tentativa e significa que ele está ok lock bloqueado então a 21s independente do binário ou android certo vamos aqui fazer com o programa raposo eu vou conectar aqui no celular certo e aqui eu vou digitar um código esse é o a21s tá pessoal digito vou aqui na opção de chamada de emergência eu vou estar asterisco jogo da velha zero olha a estrela jogo da velha velha zero estrela jogo da velha agora olha ele entrou para essa tela aqui a gente deixamos o aparelho quietinho vamos para o computador a única coisa que eu falo para vocês é que o programa raposo bonito e gostoso que eu vou utilizar agora eu vou mostrar aonde baixa depois que eu acabar de desbloquear este aparelho vocês entendeu então vou desbloquear ele vou mostrar para vocês aonde baixa se você não viu não ver o vídeo todo vocês não vão saber aonde eu vou baixar entendeu porque não pode deixar esses links mais nas descrições de vídeo entendeu então esse é o recado bonito e gostoso vamos lá deixem a tela acesa na hora de dar os comandos no computador e vamos para o computador e no computador pessoal a gente vai usar algum programa que se chama raposo bonito e gostoso é o nome fictício enfim papapá o programa está aqui dentro da minha área de trabalho dentro dessa pasta aqui ó eu coloquei ele aqui ó é necessário vocês desativar o seu antivírus desinstalar o seu antivírus enfim para poder instalar o programa entendeu então desativar o seu antivírus todas as opções de segurança desative eu vou aqui abrir o programa que tá dentro dessa pasta e se você nunca fez procedimento de sistema software ou alguns algum procedimento que tem que usar o computador para remover algum tipo de conta Samsung também é necessário vocês instalar os drives da Samsung eu vou mostrar aonde baixa os drives da Samsung depois você vão instalar os drives depois de baixado é só executar os drives que a instalação é manualmente é só seguir as opções da tela enfim continuar papapá e pé 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 para vocês o programa vai vir assim em formato de enrar aqui ó vocês vem com o botão direito do mouse e vão extrair o programa extrair aqui aqui depois de fazer extração vai abrir essa outra pasta aqui ó vocês vão aqui dá dois toques para executar e aqui ó vocês podem executar como administrador ou dá dois toques para executar nessa opção aqui do meio aqui ó são fwfrp tô.exe da dois toques autoriza diz que sim ao programa abriu é bem simples o aparelho tem que ficar com a tela ligada nessa tela aqui ó ó tem porta aqui em cima aqui ó Samsung mobile USB porta com 399 enfim e daqui a pouco vou mostrar onde vocês vão baixar o programa presta atenção no vídeo a 21s Android 11 papapá sai aqui ó remove frp dá um toque aqui remove frp aguardem aparecer um ok na tela que tá carregando as informações ó é muito simples e muito básico papapá pé 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 ó vocês vão dar um ok e vão aguardar ok deixa o telefone acesa aqui ó vai aguardar fazer um barulhinho ou uma mensagem no no celular que vai aparecer e vai dar dono o que ele no computador na tela do computador é só aguardar qualquer coisa se não ó fez o barulhinho pronto já apareceu a mensagem ó ok aqui ó a 21s certo sempre permitir permitir só tocar em já desbloqueou pronto já acabou já desbloqueou ok dono qualquer erro desconecta o cabo coloca o cabo novamente e faça o processo novamente que já desbloqueou como prometido eu vou mostrar para vocês aonde baixa o programa deixa eu colocar o telefone aqui no suporte enquanto o telefone vai iniciar ali já desbloqueado vocês vão no computador de vocês pessoal vocês vão no computador de vocês é no notebook de vocês no pc enfim vocês vão no google no chrome ou no navegador de vocês você vai digitar no google só recebe inforcel depois de você digitar isso vocês tocam para pesquisar entendeu e vocês vão no primeiro link o link pode ser maracutaia maracutenga inforcel ou terça feira o importante é ser só recebe às vezes aparece maracutenga ou às vezes aparece terça feira ó só recebe toque só recebe ó aqui ó desbloqueado já redondinho tocou e só recebe no computador de vocês vocês vão rolar para baixo e vão procurar o outro programa esse aqui é o blog do raposo bonito e gostoso e vocês vão descendo vão descendo vão descendo vão descendo vão descendo vão descendo um descendo com calma bonito e gostoso E onde são vão descendo vão descendo vão de cena vão de cena e achei o programa aqui ó esse teu que eu utilizei ó programa Raposo bonito e gostoso te vão clicar aqui aqui vai fazer o download aqui com esse navegador aqui ó medify entendeu este é o programa que eu utilizei desative seu antivírus e aqui tá os drivers da Samsung se você nunca fez nenhum procedimento baixe ele também e faça a instalação no seu computador um abraço pessoal até o próximo vídeo esse foi o vídeo aí bonito e gostoso tá aqui ó redondinho para vocês um abraço valeu